Os meninos, né? Porque o homem, o homem, para ele mostrar que ele é homem, que ele é viril, ele já tem que ser na idade de 12 anos, 12 anos, ele já tem que começar a ter a vida dele, uma vida sexual ativa. Vai ser lá fora. Aqui dentro não. Pastora, mas está estreitando o que eu vou fazer. O que eu vou fazer, pastora? E agora? Vida no altar com o Senhor, queridos. Vida com Deus. Vida com o Senhor. Está doendo? Se levanta essa noite, está doendo? Está pesado? Está, amor, no geral. Está virando bagunça, amados. Está virando bagunça e você está aqui para se preparar, para morar no céu. Você não está aqui simplesmente vindo por vir. Se você quer agradar o Senhor, você tem que aborrecer a tua vontade. Não dá para agradar a nós mesmos e agradar ao Senhor, porque a nossa vontade não é a vontade do Pai. A minha vontade, Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero, eu faço. Por quê, irmãos? Todo tempo nós somos levados a fazer aquilo que não agrada a Deus. O tempo inteiro, somos levados a fazer aquilo que não agrada a Deus, não. Mas é uma escolha. É uma escolha. É que nós escolhemos. Eu escolho aquilo que eu quero para a minha vida. Eu quero servir ao Senhor ou não? Eu quero levar uma vida com Deus ou não? Paulo fala sobre... Três classes de pessoas. Paulo fala sobre aqueles que estão lá fora. A mulher que está lá fora e que vive um relacionamento que ela vem para a igreja. Paulo fala assim, se o teu marido descrente te consente em servir ao Senhor, não largue. Mas se ele quer te tirar da presença do Senhor, então você não é obrigado a viver debaixo daquele julgo. Aí o Senhor fala para aqueles que são casados, aí o Senhor fala para aqueles que são solteiros. É solteiro? Permaneça como está. Mas por causa do pecado que fala o tempo todo, cada homem tem a sua própria mulher, esposa. Aí a palavra de Deus fala do pecado que é no corpo, e o pecado que é falado no corpo. O nosso corpo é triplo do Espírito Santo. E jamais nós podemos dizer, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que eu estou tentando, Ele sabe, Ele sabe. Irmão, é uma escolha. Eu decidi servir ao Senhor. O que você decidiu? Você decidiu servir ao Senhor para ir para o céu? Ou você decidiu servir ao Senhor no meio do ova-ova, no meio da multidão? Porque no meio daquela multidão, o Senhor sentiu o toque apenas de uma mulher. houve um diferencial naquele momento. Uma mulher tocou verdadeiramente o Senhor. Mas a multidão era grande. Assim como o corpo da igreja é grande. Muitas são as pessoas que estão aqui, e o Senhor conhece o coração, conhece a mente. Ele sabe quem realmente está tocando no Senhor, ou quem está somente apertando ao Senhor, como aquela multidão. Porque Ele conhece o teu toque. Quando você toca verdadeiramente o coração do Pai. Quando você consegue mover o coração do Senhor a teu favor. E nós estamos vivendo, irmãos, épocas da facilidade. O Evangelho, Ele jamais vai mudar por minha causa e por sua causa. A palavra de Deus, ela foi, ela é e ela será. A palavra de Deus, ela não muda. Ela não muda porque eu quero que ela mude. A palavra de Deus, ela vai ser sempre a palavra de Deus. Sim, 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 não, não. Pode, não pode. Vai, não vai. A palavra de Deus, ela não vai mudar porque eu acho, agora eu vou fazer um estudo da palavra de Deus. Vamos estudar aqui, vamos ver, vamos interpretar a palavra de Deus. Vamos arrumar um jeitinho para encaixar a classe tal, a outra classe. Não, a palavra de Deus, ela é única. Ela é única. Ela não faz curva, ela não dá volta. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E para entrarmos na cidade santa que Ele vai preparar, amados, temos que largar a bagagem deste mundo. A porta é estreita, tem pessoas querendo entrar na porta, tem pessoas empurrando a porta, querendo entrar com a bagagem do mundo. Não, você tem que largar as coisas do mundo. Como o pastor diz, aquele que matava não mata mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que falava mal não fala mais, aquele que fazia lá no mundo não faz mais, porque nós conhecemos a verdade. Que verdade é essa? É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é a verdade. E ela liberta quando você conhece. Quando você conhece a palavra de Deus, ela liberta você. Porque nessa porta que você vai passar, você não pode entrar com tudo aquilo, todos os rudimentos do mundo, não. Você tem que deixar. No longo da sua caminhada, você vai abandonando, você vai largando, você vai deixando. Irmãos, sabe por que hoje muitas pessoas aceitam Jesus e não conseguem ter uma vida com Deus? Porque aceitam Jesus e falam para Deus assim, e põem para Deus. Olha Deus, eu vou te servir, mas é desse jeito. Olha Deus, eu vou para a igreja, mas é desse jeito. Olha Deus, eu vou te servir, mas o Senhor tem que me dar isso. Deus não tem que dar nada. O que eu tenho que dar é a salvação que em Cristo Jesus, Jesus põeu na cruz e conquistou para você as bênçãos, as promessas, as vitórias. E que promessas são essas que estão contidas aqui? E uma das maiores promessas que o Senhor fala na palavra dEle é a salvação na vida eterna, irmãos. Para Deus, eu vou te servir. É isso que a igreja tem que buscar. Nós temos que buscar a vida eterna. O Senhor não tem propósito de ir para a igreja para você ficar sobre essa terra pecaminosa aqui, não. Porque se você vê na televisão, no programa, dá vontade de chorar. Você vê no outro canal, dá vontade de correr. Só tragédia, só tragédia. Assalto, morte, só tragédia. Então o Senhor está olhando para você e Ele está falando, a senhora resiste mais um pouquinho. Resiste mais um pouquinho. Resiste. Não cede, não cede às tentações, não cede ao pecado. Não cede, amados. Não cede, não troque a sua salvação por mínimas coisas. Não troque. Abrace, abrace, abrace esse presente que o Senhor te deu, que é a salvação, pastora, mas está difícil. Quem disse que seria fácil? Quem disse? Nós pregamos aqui que seria fácil. Nós pregamos aqui, olha, aceita Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, porque tudo vai ficar fácil na sua vida. Olha, vai ficar, sabe, toda a tripulação que você passar, pode mais não. Vai ser tudo mil e uma maravilha na sua vida. Não. É peleja, é batalha. O reino dos céus é tomado ao esforço. É esforço. Deus prometeu a terra que manda leite e mel para os filhos deles, mas eles tiveram que pelejar, eles tiveram que se esforçar para entrar lá. Assim também, você tem que esforçar, você tem que ter vontade de a cada dia morrer algo em você. Em mim. A cada dia sair de nós algo que não agrada a Deus e eu pegar as coisas de Deus. Eu tenho que ter as coisas de Deus em mim. Eu tenho que ter desejo de Deus. Eu tenho que ter sede de Deus. Eu tenho que ter fome de Deus. Você tem esse desejo de Deus? Você tem vontade mesmo de ter intimidade com Deus, de ouvir Deus falar com você? Muitos irmãos que estão aqui nessa noite, que têm intimidade com Deus a ponto do Senhor falar com você. De você estar dentro do ônibus, de você estar na rua. Onde você estiver, você ouve o Espírito Santo falar. Tem gente que nunca viveu uma experiência dessa com Deus e nem vai viver. Sabe por quê? Porque está no mundo a passeio. Está dentro da igreja a passeio. Não entende? Irmãos, Jesus vai me buscar. Homem, mulher, jovem, criança, adolescente. Adolescentes que estão aqui nessa noite. Olha, Jesus vai me buscar. Vocês também vão estar. Vão fazer parte. Se estiverem vivos no dia do arrebatamento, vocês vão ser arrebatados. Mas para ser arrebatado, não vai de qualquer forma. Para ser arrebatado, não pode ser com aquele vaso que está furado aqui, não. Este vaso aqui, olha, ele está furado. Ele tem um buraco ali. Não pode estar furado. Sabe por quê? Porque a unção de Deus, ela vem sobre a sua vida. Ela passa pelo buraco aqui, olha. Assim são muito crente. Que busca. É abençoado aqui. Quando ele chega lá fora, ele já perdeu porque está rachado. Está furado. Está furado. O segundo é você. O vaso perfeito. Murdado. Segundo a vontade dele. É segundo a vontade dele. Quando eu estava ainda na minha fase de adolescente, meio italia, meio, pode dizer, naquela época aparecia rapazes de todo tipo querendo namorar com as meninas da igreja. E dentro da igreja tem lobo, viu gente? Dentro da igreja tem os lobos. Que vem dentro da igreja para enganar. Então você tem que ter aquela sabedoria. Você tem que buscar de Deus. Pedir o Senhor sabedoria. Deus me mostra, pai. E lembro que naquela época ali a nossa idade faz parte da nossa vida. Faz parte de toda mulher. Toda mulher quando ela está na adolescência dela, né? Que a gente está ali descobrindo. O corpo mudou. E a gente vê que a gente não tem mais aquele corpinho de criança. Agora a gente quer andar num salto. Porque a gente quer um salto, faz um sapato bonito. E a gente olha no espelho. Nossa, eu sou linda. Meu Deus, será que eu não vou casar? Será que ninguém vai olhar para mim? Será que ninguém vai olhar para mim? Espera no Senhor. Espera no Deus. Jovens, jovens que aqui estão, solteiros. Espera no Senhor. É melhor esperar no Senhor do que se envolver no relacionamento que vai trazer dor para a alma. Que vai trazer dor para a alma. Espera no Senhor. Se o Senhor falar, está aprovado? Vai. Se o Senhor falar, não. Espera. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, mamãe. O Senhor tem o melhor para você. Amém. É um pai, um pai. Que pai que vai querer o pior para o seu filho? Que pai que vai desejar o mal para o seu filho? Deus, Ele quer o melhor para você. Ele quer que você seja a pessoa mais feliz dessa terra. Ele tem prazer em te abençoar em todos os sentidos. Ele tem prazer em trazer cura para o teu corpo. Porque Ele precisa do teu corpo. Hoje a tarde estava debaixo do coberto, lá com febre. Achei que não ia dar conta de vir aqui. Então, por que você acha que o Senhor me levantou e me tirou da cama? Porque Ele precisa de mim. Ele precisa do meu corpo com saúde. Então, é a vontade dEle me curar. Como é a vontade dEle também tocar em você, te curar. Você acha que o Senhor, Ele olha para você e Ele não conhece o seu coração? E não vê as suas necessidades? Ele conhece as suas necessidades. Só que Ele quer que você fale com Ele. Fale com Deus. Irmãos, você precisa aprender a orar. Tem irmãos que não sabem orar. Tem irmãos que Ele faz uma oração repetitiva, como reza. Ele demora. Oração não é muito mais do que você falar, Deus, estou aqui, Pai. Não. Oração, você tem intimidade ali. Você fala com Deus. E você ouve Ele falar com você. Quando você pergunta a Ele, Ele te responde. Quando você pergunta, você faz uma pergunta para Deus, Ele te responde. É você conversar intimidade com o Senhor. Tem irmãos que não sabem o que é isso. Tem intimidade com Deus. Sabe essa intimidade? De quando você entra para falar com Ele, que Ele fala, que Ele te responde. Coisas grandes. Coisas grandes, tremendas. É isso que Deus quer. Resistem. Porque nós temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo. Você tem que lutar contra Ele, que é o perseguidor da igreja. Ele persegue a igreja. A vontade dEle é que você pereça. A vontade do adversário, da nossa alma, é que você perca a sua salvação. Que você seja frustrado. Que você vive chorando, chorando pelos cantos. Que você vive, viva, lamentando. Sabe? Que você fala, não vou servir esse Deus. Não vou servir esse Deus, porque está demorando. Deus está demorando. Ele não quer lhe dar o que eu quero. Como um filho pequeno, que pede algo ao pai. O pai falou, não, no momento não. Aí ele faz, birra, quer saber? Vou entrar na rebeldia. Quantos crentes estão assim, na rebeldia? Quantos crentes estão rebeliando, porque Deus simplesmente não deu aquilo que Ele quer? Não fez aquilo que Ele quer. Não colocou, não colocou onde Ele queria estar. Quantas pessoas, quantas pessoas estão frustradas, sabe por quê? Porque está dentro da igreja. Está buscando algo que não é a salvação. Está buscando algo que venha preencher a sua vida. Hoje, nesse momento, eu quero algo que me preencha agora. Porque a vida eterna, ela está muito distante. Mas eu quero dizer para você que a nossa salvação, ela está mais próxima do que você possa imaginar. Está muito próxima. E que a igreja do Senhor possa montar os princípios daquela igreja, aquela igreja percorosa, aquela igreja que busca. Irmãos, como eu tenho saudade de uma mocidade percorosa. E que a igreja que está aqui no nosso coração, ela está muito fuente. E que nós receivingmos a nossa salvação. E que a igreja que eu tenho a fazer, ela está ficando com uma mocidade percorosa. Aí, eu quero dizer, 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 eu quero dizer. Mas eu quero dizer... Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer. Obrigado.